Então vamos lá, vamos começar a nossa correção ali da página 89. Quem quer começar lendo ali a 13 pra gente, por favor? Eu posso ler, John? Pode ser então, vai lá, Helena. Questão 13. Só um minutinho, eu vou... Então, pronto. Considere o ponto P no meio do intervalo de 1 e 2, numa reta numerada. Considere o número racional correspondente a esse ponto na forma mista, na forma parcionária e na forma decimal. Tá, então vamos lá, vou escrever aqui no quadrinho pra gente ficar bonitinho. Então tem 13, aí a gente tem a linha reta numerada. Tem o número 1, o número 2 aqui, um pontinho P bem na metade do caminho. E que número que é esse que fica exatamente na metade do caminho, Helena? 1,5. Isso, então 1,5. Ok, então a gente coloca na forma mista, então você já falou ali, né? 1,5. Como é que eu escrevo na forma decimal isso aqui? 1,5. 1,5. E como é que eu escrevo na forma de fração imprópria, que aqui é número misto, né? Como é que eu escrevo na forma? Sobre 10. Como? 15 sobre 10. Pode ser o 15 sobre 10, ou também se a gente pegar qualquer forma simplificada disso aqui, fica 3 sobre 2, se não me engano, né? Mas o 15 sobre 10 também tá valendo, que é a mesma coisa, que inclusive é até mais fácil, né? Se a gente tá na forma decimal, escrevendo a forma fracionária, é bem rápido. O meu P não tá exatamente aqui no meio, mas deu pra entender o que que é. Obrigado, Helena. Vamos pro próximo aqui. Exercício 14. Aqui na 14, várias pessoas vão me ajudar, tá? Não vai ser só uma pessoa, não. Então vamos pegar essas informações aqui. Tá. O que que acontece aqui, ó? A gente tem uma reta numerada. Essa reta numerada, na 14, ela vai do menos 3 até o 3. E tem vários números ali que estão marcados ali no meio, que são letras, né? Tem o G, o D, o E, o B, o I. Aí ali no meio a gente tem o 0 ali, que parece um O, mas é o 0. Aí tem o C, o F, o H, o A e o J ali no final, né? O J que tá aparecendo um I, mas é um J. Aí na parte de baixo ali a gente tem vários números, inclusive mais do que os pontos que estão ali em cima. Então, olha só, lá em cima a gente tem até J, até J são 10 números, né? Ali embaixo tá aparecendo 12 números, então provavelmente vão ter números ali que estão repetidos, né? Então vão ter números que estão em duas representações. Então a gente vai ter que descobrir quem são esses números que estão com mais de uma representação. Beleza. Eu vou na ideia de ir buscando os números pelas letras, tá? Então, em vez da gente sair lá de cima das letras e achar o número, eu vou pegar o número e vou achar que letra que corresponde. Então vamos começar ali. Kian, a letra A, a pequenininho, né? O A minúsculo ali, 5 oitavos. Qual letra que você acha que é lá em cima? Kian? 5 oitavos? Isso, 5 oitavos. 5 oitavos, ele tá entre que dois números inteiros? Isso já é o começo que a gente começa a fazer. Vamos pensar o seguinte, 5 oitavos. Ele tá entre que dois números inteiros? O 5 oitavos, ele é maior do que um? É. O 5 oitavos é maior do que um? Pensa um pouquinho. Não. O 5 oitavos é um número que tá entre zero e um. Então, o 5 oitavos a gente sabe que tá entre zero e um. Então, beleza. Quando a gente olha ali na reta do método, deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui, que aí facilita a nossa visualização. Opa, foi demais. Aqui ficou um pouquinho melhor. Então, quando a gente tá ali, ó, os 5 oitavos, tá entre o zero e um. Entre o zero e um tem duas letras aqui, ó. Tem o C e tem o F. Qual você acha que é? O C ou o F? Olhando aqui para as duas letras aqui. Qual vai ser? Qual? C. Não, olha só. O C, ele parece tá mais próximo da metade. Na verdade, ele tá até um pouquinho mais pra baixo. Eu desconfio que vai ser o F, tá? Porque o F tá um pouquinho mais pro lado da metade. Porque 5 oitavos, ele é mais do que metade. Porque 4 oitavos é metade, correto? 4 oitavos é um mês, se a gente reduzir. Então, isso aqui é um pouquinho mais do que a metade. E pensando em ser um pouquinho mais do que a metade, provavelmente vai ser o F. Então, eu vou deixar anotado aqui a letra F e depois a gente vai descobrir se ele é realmente a letra F ou não, tá? Então, eu vou deixar a letra F aqui marcada. E vamos ver. Beleza. Vamos pro próximo. Fala. Eu fiz diferente. Eu tinha colocado, eu transformei em número decimal. Depois, eu localizei que eu achei mais fácil do que o carro. Pode ser também. Pode ser também na ideia de a gente transformar isso aqui em número decimal. Quando eu transformo em número decimal, vai dar 0,625. E aí, a gente vai perceber que vai estar entre 0 e 1. Pode ser ou o C ou o F. Mas, provavelmente, vai ser o F porque está um pouquinho mais para cá. Depois, a gente vai perceber. A próxima aqui, a letra B. O Bzinho aqui. Menos 1,9. Vamos pensar. O menos 1,9 está muito próximo do menos 2. E esse menos 2, ele vai estar aqui. Então, ele vai ser o E ou ele vai ser o D? Ele está antes de chegar ao menos 2 ou depois do menos 2? O menos 1,9. Está antes, né? Então, aqui, provavelmente, vai ser a nossa letra E. Opa. Aqui, vai ser a letra E. O próximo aqui. Bem, eu gosto de explicar. A gente fica muito ao lado da casa. Esse é um defeito sério desse material. Ok. A letra E ali. Vamos para o próximo aqui. O C. É 3 sobre 2. O 3 sobre 2, a gente acabou de ver que é 1,5. 1,5 está exatamente na metade do caminho entre 1 e o 2. Então, provavelmente, esse daqui vai ser o H. H. Vamos ligar. E o 1,5 já tem lá também. É a letra I. A letra I. Isso. Então, olha. Isso. Na verdade, aqui é o L, né? Mas, a gente... Bem, é porque o L está minúsculo aqui. Foi mal. É porque eu... Sim, sim. Você também. Eu também. Eu anotei no caderno errado. Então, aqui vai ficar o... A nossa L, assim, que é minúsculo também. Beleza. Então, a gente já tem duas letras que repetiram. Isso. Provavelmente, são duas letras que vão repetir. Obrigado aqui, ó. Então, a gente tem a C e tem a L aqui no final também. Vamos para a próxima aqui, ó. A letra Dzinho minúsculo. Vai ser 0,4444. Vai ser um número que vai estar entre 0 e 1. E como a gente já colocou o 5 sobre 8 na F, provavelmente vai ser a C aqui, né? E se a gente for transformar isso aqui em fração, vai ficar 4 sobre 9, tá? Mas, por enquanto, a gente não precisa transformar isso em fração. Então, eu vou colocar C. Vou fazer esse próximo direito aqui para o lugar que ele fosse um lugar horrível. Tá bom. Vamos para o próximo aqui. Agora, o Izinho minúsculo. Menos 1 e 1 sexto. Então, é uma coisa um pouquinho depois do menos 1. Então, provavelmente, vai ser aqui a letra B, já que a nossa letra E está aqui no final. Então, aqui vai ser o B. É bem um negócio mesmo de deduzindo, tá vendo? Se a gente já colocou uma, a gente vai pegar e vai colocando as outras letras e pronto. Então, aqui vai ser o Bzinho. Agora, 1,75. Então, é quase 2. Então, provavelmente, aqui vai ser o nosso A. Vou colocar mais um pouco aqui. Olha! Maravilha! Você vai embora, você vai embora e você vai embora também. Quero o A aqui. Ah! Pronto! Fechou. Aqui o A. Agora, a gente tem aqui, ó. Menos 11 sobre 4. Aí, eu vou fazer aquilo que a Helena falou ali, ó. De transformar isso aqui na forma decimal e fica mais fácil. Isso daqui é quase menos 3. Então, é quase menos 3. É um pouquinho antes do menos 3 e vai ser o G, tá? A gente transforma. Isso aqui vai ficar menos 2,75. Então, é provavelmente a letra G aqui que é que está desse lado aqui que está faltando. Ok, vou arrastar isso aqui, tá? Fechou o G. Agora aqui, o H. Menos 0,8. Quer dizer, um pouquinho antes do menos 1. Então, vai ser a letra I. E maiúscula. E... Mas, tá aí, isso aqui vai ser complicado. Insira qualquer coisa aqui, não é isso? Deixa eu pegar esse cara aqui. Vou pegar esse cara aqui. Vou pegar esse cara aqui. Só na força da teimosílica. Tá. Mas, eu vou deixar ali que ele não vai conseguir arrastar esse cara. Tá. Apareceu 15 minutos e depois ele não deu. Ok. Aqui, 2 e 3 oitavos. Então, é depois do 2. A única letra aqui que tem depois do 2 é o J. Então, aqui nesse caso, vai ser o J. J maiúsculo. Tendo um probleminha com a letra. Magra demais. Eu não consegui arrastar. Não vai dar. Tá. Ok. O J tá ali. Agora, a gente tem aqui o J minúsculo. Que é menos 2,125. 125. Então, um pouquinho depois do 2. Um pouquinho depois do 2 vai estar a letra D. D aqui. Ok. E a gente ainda tem aqui o K, que é 1 e 3 quartos. 1 e 3 quartos vai ser 1,75. Que é muito próximo do 2. Aqui vai ser a letra A de novo. Então, aqui é A e aqui também é A. A maiúsculo. Pronto. Olha só. Que letras que repetiram? Repetiu aqui o Fzinho e o Kzinho, que vai ser o A maiúsculo. E repetiu também, como a Ana falou ali antes, o 3 sobre 2, que vai ser o H. E o 1,5, que também vai ser o H. Essa daqui, então, é a correção da 14. Vamos pra 15. Escreva entre quais números inteiros consecutivos fica cada um desses números racional indicado. Esse daqui é um exercício fácil. É muito parecido com o anterior, só que a gente tem que dizer entre que dois números inteiros estão, tá? Os números inteiros foram os números que a gente estudou lá no capítulo 1. Isso é, ou seja, a gente vai ficar falando dos números inteiros até o final do ensino médio ali. Até o terceiro ano do ensino médio, sempre vai aparecer esse nome de números inteiros, tá? Porque eles são bem importantes como marcadores da gente na reta numérica, tá? Então, vamos pensar um pouquinho. O menos 12,7, tá? Entre que dois números? Alguém me responde aí, por favor? É, entre o menos 12 e o menos 13. Isso, então eu vou colocar aqui, ó. Vou usar o nosso... Menos 12 e 13. Aqui menos 13 e menos 12. O próximo aqui, ó. 7 vírgula alguma coisinha. Vai estar entre... Vai estar entre 7 e 8, né? Isso. Vai estar entre 7 e 8, então, ó. Entre 7 e 8. Bem simples. O próximo aqui, ó. 6 vírgula alguma coisa. Mesmo esquema. Vai estar entre o... 6 e o 7, né? Bem fácil. Ó. 6 e 7. E aí, o próximo aqui, ó. O menos 4 sobre 9. Olha só. Isso daqui, ele não chega a ser menos 1. Mas ele vai estar entre 0 e menos 1. Porque é um pedaço antes de chegar no menos 1. Então, vai ser entre 0 e menos 1. O próximo aqui, ó. 0,8888 infinitamente. O mesmo esquema aqui, ó. Vai ser entre 0 e 1. Porque é um pedaço que está faltando do 1. Então, vai ser 0 vírgula alguma coisa. Então, né? Não tem muito o que falar. É entre 0 e 1. O próximo aqui, ó. Tem menos 7 e mais um pedacinho. Esse pedacinho significa o quê? Passou do 7. Então, vai ser menos 7 e o menos 8. Essa resposta aqui da F. Entre menos 7 e menos 8. O próximo aqui do lado. O menos 19. Deixa eu ver esse negócio aqui, ó. Gosta de me arrastar. Tá. Aqui, ó. O menos 19 é alguma coisa. Vai estar entre o menos 20 e o menos 19. Então, é o mesmo esquema aqui, ó. Entre o menos 19 e o menos 20. E o próximo aqui, que é o 19 sobre 5. Quando a gente divide o 19 sobre 5, vai ficar... Deixa eu ver quanto que fica. Fica 3,8. Fica 3,8. Se a gente multiplica em cima e embaixo por 2, vai ficar 38 sobre 10. Então, isso aqui é 3,8. Então, 3,8 tá entre 3 e 4. Então, aqui é só colocar 3 e 4. Tá bom. Essa parte da correção é bem simples, bem... Mais fácil de transformar em número misto depois... Pode ser também. É a mesma ideia, tá? Se a gente transformasse em número misto, também chegaria no mesmo resultado. Então, aqui é bem simples, tá, pessoal? Localizar esse negócio na reta numérica é pensar, tá? Tem menos 12 e mais um pedaço. Então, passou do 12. Só que, como é negativo, tem que colocar o menos 13 aqui, né? Tipo, não faz sentido eu colocar entre o menos 12 e 13, né? Não faz sentido. E aqui é a mesma coisa. Passou do 6, vai estar entre o 6 e o 7. Passou do... Passou do menos 7, vai estar entre o menos 7 e o menos 8. Pronto. É bem intuitivo, tá? É bem como se a gente estivesse usando a régua numérica. Uma régua pra medir os números, tá? Vamos passar pra próxima parte aqui, ó. Só reduzir um pouquinho. Reduzir de novo. Vamos fazer isso. Tá bom. Vamos falar dessa próxima parte aqui, que é igual que a gente já viu no capítulo 1, tá? Falar de novo de módulo ou valor absoluto. O que é módulo? O módulo é quando a gente passa aquelas duas barrinhas ali no número, tá vendo? Essas duas barrinhas retas aqui. Essas duas barrinhas retas significam, a gente vai tirar o sinal do número. Se ele era negativo, vai ficar positivo. E se ele era positivo, vai continuar positivo. O que significa que é só a quantidade que ele tem. Não é pensando em números positivos ou negativos. Então, módulo de qualquer coisa, é só tirar negativo. Se for negativo e se for positivo, continua positivo. Vamos pro próximo aqui, ó. O próximo tópico é o oposto ou o simétrico. O oposto é troca o sinal. O pessoal confunde bastante módulo com o oposto. Módulo é tirar o sinal. Então, é a distância que a gente tem daquele número até o zero. Então, pensa em quantos passos eu preciso dar pra chegar ao zero. Isso é módulo. Já o oposto é trocar o sinal. Se ele era negativo, vira positivo. Se ele era positivo, vira negativo. Repara aqui, ó. Ele tá usando sinônimos, tá? O oposto ou simétrico. As duas coisas são a mesma coisa, tá? O oposto é a mesma coisa do que o simétrico. Então, vamos supor. Se eu falo lá, ah, quem vai ser o oposto de menos 3? Vai ser 3. Quem que vai ser o oposto de menos 5,7? 5,7. Tá? É bem fácil, bem rápido, bem tranquilo. Eu nem vou fazer esses dois exercícios aqui agora, porque a gente vai fazer depois em outro momento, tá? Aqui, ó. Comparação entre números racionais. De novo, comparação vai estar relacionada em quem é maior e quem é menor. Que era o que a gente já usava lá desde o sexto ano, sabendo quem era o número maior, quem era o número menor. E toda vez que vocês tiverem dúvida na hora de representar o número, quem é maior ou menor, por conta que ele tá numa fração, a gente pega aquela fração e transforma em número decimal. Transformou em número decimal, não vai ter mistério, tá? Tipo, a gente sempre vai conseguir chegar no resultado muito mais rápido quando a gente tiver escrito na forma decimal. Porque a gente consegue fazer a comparação ali, dois a dois, né? Pega os números e vai comparando. A dois, dois, cinco, cinco, sete, oito. Opa, o oito é maior do que o sete e logo esse número ali vai ser maior. É bem fácil da gente fazer essas comparações, tá? Então, a gente pode fazer alguns exercícios, tá? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho até o intervalo. Aí, depois do intervalo, a gente vê o que faz. Aí, eu vou parar e explico pra vocês alguma coisa, a gente corrige. Vocês podem fazer, então, agora a página 90. São esses dois exercícios aqui, muito rápidos, muito simples. E depois, fazer ainda a página 91, tá? Então, eu vou colocar aqui no chat pra vocês. Página 90 e 91. Vai ser agora. Bom. Qual tarefa, Evelyn? A gente acabou de fazer? Não. A gente acabou de corrigir. Quando é tarefa pra que vocês me enviem, eu vou colocar lá porque vocês precisam me enviar a foto, tal, qualquer coisa. Quando é pra fazer e a gente corrige, a gente só fez e entendeu o que é pra fazer, tá bom? Tá bom? Eu vou mutar o meu microfone aqui pra não ficar com ruído pra vocês e pra vocês trabalhar, tá? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto